Box! Stop! Připme nebobs! Můžeš ho vypnout, poč? Viděte za ní rádi poživíc! Napřed! Box! Nebobs! Přemoc můj! Super! Super! Aaaaah! Spatně! Ruka pohle! Překně! 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 Tak! Překně! Poď ho! To jsem sločil, hlavu, hlavu, hlavu! Dobrý! Pojď! 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 Nežeme se nevyklíču! No! A nohá! Pojď! lá vaná! Pojď! Z esočíš tu peléno Tak limo... Pojď nevyklíčí setkého nebo sebeň Pojď! Pojď! Existe aqui calma. Existe aqui calma. Existe aqui calma. Mostra aqui calma. Fiquei calma. Eu não posso. É o quê? Cara, esse tipo de muco! Pode, pode pra cima. É o quê? É aaaah! Ah! É aaaah! É! É o quê? Pra gente vai ver se eu chegar aqui no problema. É o quê? Ah, não. Já contrário. Oi! Um bike mais rápido dígamos em seu banco. E aí? exercício levou-ent停 Durante 3 enfim Fidicas Oi e? Left let hustle O que é que é isso? Nao, porraço! E aí, do que? E aí, do que... Fim e voar, fim e voar. Fim e voar, fim e voar. Dobre! Aaaaaaah! Novo, não é preciso! Dobre, dobre. Fim e voar, fim e voar, fim e voar. Fim e voar, fim e voar, fim e voar. Fim e voar, fim e voar. Fim e voar e voar, voar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, 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 porra! Amele,аются in cookbook! Adiós! Oh, oi, deBIB vai pravda! Oh! O que oi? Cane, deBIB vai pra Hear that? Espirito Oc, oi, oi! Carmelo, oi, deBIB vai praivda No, d listen oi Emilia, não vem praia Você sai, desam briga! Boxe, Boxe, Boxe A menina é te louca, nem o GG tá da água Boxe, ele é meu Fode, Filipe, essa é essa Pode, Filipe, essa é a gente, pode Já vere, dá vossudo E aí, Filipe, pode Dá a ver ou não? Sou foda Oi, pode Olha, menina, vai xer Filipe, pode E aí, pode, pode Furt, furt, pode, lá Tá, virou lá, menina, tá, virou lá EEEEE! Eles estão aqui, rapaz! Filipe, rapaz! Filipe, rapaz! Filipe, rapaz! Filipe, rapaz! Minuta! Minuta! Há de novo. Bala pra fora do ar junte. Chaca, eu não arrosa? Vai na tela. Vou capturar. Felipe nem consegue. Felipe nem consegue, ele não pode ter mais. Felipe, fome, fome e aí. một filip, fome e aí. Não pode. Oi não pode. pode. Poder. Poder. Fome, fome, é aí. Fome. Fome e aí. A gente vai aqui, tá velho! Pode, pode, pode! Dece até a gente, Pili, dece até a gente! Pode, Pili, dece até a gente, pode, dêle! Dece até a gente, pode, dêle! Dece até a gente, pode, dêle! Pod! Pod! A gente vai aqui, tá vindo, né? Pelo, pelo, pelo!